Bom dia galera, vou fazer um vídeo aí, tive que desmontar aqui as latas do fusquinho, tava com um barulhão na lata, fazia um barulhão quando andava, as vezes fazia, as vezes fazia, eu desmontei esse capôs parafuso aqui, que é perto essa latinha aqui, ele ficava rodando junto com a ventoinha, então tive que desmontar, agora vou trocar e na hora que eu for montar vou colocar um trava rosca, sei lá, alguma coisa para não soltar mais, ele soltou, eu vi que não está espanado nada, não tem nada espanado, mas ele soltou menos para vibração, então agora eu vou procurar fazer isso aí, vou dar uma, colocar o parafuso e vou colocar um trava rosca para não soltar, aproveitei que eu desmontei, já lavei aqui o cilindro do motor, é bom lavar em vez em quando, então peguei, lavei, aqui também eu vi que está bem carbonizado, vou jogar um limpo ATBI aí, fazer uma revisãozinha fosquinha aí nessa parte aí de arrefecimento aí, e ele está, fez do jeito aí, está sujo né, a gente está usando bastante na obra, vou carregar uma porta de madeira, quebrei aqui o trincou o bagageiro aqui, aí tem que soldar, vou fazer um reforço nesse bagageiro que eu vou mexer agora, a motinha está ali, a cegizinha bolinha, a combinha está na minha mãe lá, essa semana eu vou ver se eu vou dar uma mexida nela, o engordinho está na mesma lata, fazendo o vídeo mais rápido aí, só para, quando alguém for montar essas latas aqui, vou colocar um trava rosca, uma porca travante aí, para não acontecer isso aqui ó, escapou, fazer um barulhão, parecia que estava relando essa lata, então é aquele parafusinho aqui que tinha escapado, né, então a gente vai resolver esse problema aí, montar o fosquinha de novo, aproveitando sempre para dar uma limpada, é sempre bom manter limpo essas, essa, o cilindro né, que é refrigera aí, então é bom sempre manter bem limpo, aí ele já dá uma lavada, né, cobrir aqui, com uma sacolinha aqui, não molhei muito o módulo ali, não pode molhar, né, beleza galera, é isso aí, forte abraço aí, tchau, desmoçou, forte abraço.